Quero te convidar agora, coloca as mãos sobre o teu coração, fecha os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Daqui a instantes você receberá essa palavra que vai impactar a sua vida, creia nisso. Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te glorificamos, meu Pai, por tudo que tu és. Por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, meu Pai. Grandes são as tuas obras que o Senhor tem feito no nosso meio e continuará fazendo. Meu Pai, derrama, meu Pai, sobre nós a tua unção. Meu Pai, derrama sobre nós este renovo, Jesus. Essa tarde é uma tarde da tua presença. Meu Pai, é a tarde da manifestação da tua glória. Nós abrimos o nosso coração porque nós confiamos em ti. Oh, derrama, Espírito Santo. Derrama sobre nós, meu Pai, a tua vida. Meu Pai, o Senhor conhece o coração de cada pessoa. O quanto essa pessoa necessita de ti, por isso que nos aproximamos diante do Senhor. Derrama, meu Pai, a tua vida. O nosso coração está aberto para te adorar. O nosso coração é o teu autácio, Jesus. Se aproxime diante dele. Abre o seu coração e adore. Cante. Grande são as tuas obras, infinitas maravilhas, tua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro os meus joelhos, pra buscar a tua face. O Senhor inclina os olhos para mim. Abra o seu coração, meu irmão. Não dá pra ficar nenhum segundo sem tua luz. Não consigo mais viver sem meu Jesus. Não consigo mais viver sem meu Jesus. Ele é muito precioso para mim. Não dá, Jesus. Cante. Não dá pra ficar nenhum segundo sem amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. Vem me tocar, Senhor. Vem me tocar, Senhor. Com tuas santas mãos. Aleluia. renova o meu coração e me leva nos teus braços. Te amor, te adorarei, Senhor. Senhor, de todo o meu coração. Eu te cantarei louvores. Aleluia. Aleluia. Até Jesus voltou. Trabalha, meu Pai, no nosso coração. Oh, aleluia. Declare mais uma vez, Vinícius. Grandes são as tuas obras. Declare com fé. Grandes são as tuas obras. Infinitas maravilhas. Tua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro os meus joelhos para buscar a tua face. O Senhor inclina os olhos para mim. Não dá pra ficar nenhum segundo sem tua luz. Não consigo mais viver sem meu Jesus. Aleluia. Ele é muito precioso para mim. Ele é muito precioso para mim. Não consigo mais viver sem meu Senhor. Acabou teu sofrimento. creia. O tempo de sofrer chegou ao fim. Aleluia. Ele é muito precioso para mim. Aleluia. Aleluia. Ele é muito precioso para mim. Leva nos teus braços. Te adorarei, Senhor De todo o meu coração, coração Eu te cantarei louvores Até Jesus voltar Peça com fé, toca-me Jesus Toca, meu Pai Vim me tocar, Senhor Com Tua sanas mãos Oh, aleluia Renova o meu cor E me leva nos Teus braços Senhor Te adorarei, Senhor De todo o meu coração, coração Eu te cantarei louvores Aleluia Até Jesus voltar Esse dia será glorioso, meu irmão Esse dia será muito especial Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Toca, Pai Toca, toca Neste coração Toca do coração Que está angustiado, Jesus Que verdadeiramente Que o Senhor possa tratar Que o Senhor possa tratar a todos Meu Pai Que o Senhor possa falar De uma forma sobrenatural Fique ligado, meu irmão Que tudo que será ministrado Em nome do Senhor Jesus As Tuas forças estão sendo revigoradas Oh, aleluia Derrama, Jesus Derrama mais Nós queremos mais Nessa visitação O Teu povo Te adorando O Teu povo Te glorificando O Teu povo Exaltando o Teu nome Oh, aleluia Oh, glória Oh, maravilhoso Isso, isso Vai falando com Deus Oh, vai exaltando Este Deus Que é lindo Diga obrigado, Jesus Por Tua presença, Pai Que é real No nosso meio Hoje é o dia da minha vitória E eu queria ter uma linda Salva de palmas A Jesus Bem forte Que Ele merece Aleluia